São aportes, não são empréstimos, então são investimentos com o objetivo de lá na frente aumentar as receitas do clube para que essas receitas, eventualmente majoradas em função desses aportes, sejam compartilhadas e que isso sirva de investimento para, digamos, aumentar a receita e o compartilhamento de receitas com as receitas majoradas vai fazer frente a esses investimentos. O que existe na minuta contratual é que, feitos os aportes, o direcionamento desses aportes será definido em conjunto. Agora, não tem gerência, por exemplo, sobre a escolha do centroavante. Não, isso é uma escolha final do comercial, mas sempre com o debate, com a participação da empresa. Mas não se trata de empréstimo. O que eu posso adiantar, em termos de, vamos pensar assim, cláusula contratual, isso pode se tornar um empréstimo se lá na frente o comercial fechar com outro investidor. Então, o comercial fechou com outro investidor, aí o outro investidor, se no meio do contrato fechar com o comercial, aí o outro investidor terá que fazer a devolução dos valores para quem aportou o capital. Mas só se o clube fechar com outro investidor.